E a bola vai rolar para o início da partida. Bom o drible. Chico. Guilherme. O toque foi bonito. A posição dele é boa. E vai para a linha de fundo apenas o tiro de meta. A grande família amanhã depois de Salve Jorge. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Neutrodina Sun Fresh. Pele protegida, hidratada, sequinha. O toque foi bonito. Dominou na entrada da área. Nessa altura, quanto menos fumaça, melhor. 15 minutos. Errou completamente. Arma contra-ataque. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Insistiu, brigou. Dominou. Ajeitou. Chega firme e volta. Consegue tirar. Bateu em cima da zaga. Bem perigosa a bola. Chegava ali. William Potts, esquerda. Olha que jogada. Foi falta de alguém, Gaciba. Foi falta de alguém, Gaciba. Para mim, uma disputa legal. William Farias. Bruno Gomes. A bola foi e voltou para ele. Quase vacilou. Bate forte e joga para a lateral. Pela direita. Botou na frente. Olha só. ấpenro. Peazoo! E aí 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 1 a 0 Se era pra testar, não tomar gol, acabou Tom Hugo, vamos mexer no time Tem que vencer a partida Com esse time que tá em campo, difícil virar o jogo Chico E o corte foi feito William Farias E o árbitro capita o fim da primeira etapa Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Vai pra jogada individual Jean O Silvio gostou da ação do zagueiro Guilherme Insistiu, brigou Agora o tem bom contra-ataque Sem pressa Vai pra jogada individual O juiz parou o jogo Me parece que parou o jogo Por conta dele É isso aí, você achou que não ia ter hoje Hoje você achou que não ia ter isso aí Não deixa dúvidas Que é uma jogada pra advertência Corretamente expulsa do jogo Falta bem Arriscou na trave Teve dificuldade Perdeu a bola E pode ser a hora Tentar buscar o gol de empate A cabeçada Pelo lado esquerdo Não foi feliz Rodrigo Chico Tenta botar velocidade Agora sim o toque saiu Olha a chance do gol E ganhou o arremesso lateral Tomou a bola William Farias Quase 31 minutos Oscar Ruiz Chico Chico Insistiu Brigou Vai prendendo bola Não consegue A jogada Pra criar chance de gol Agora talvez Nada deu certo Chico E rola amarelo pra ele Cartão amarelo clássico Que o árbitro não precisa nem pensar E nenhum jogador tem coragem De reclamar Lance muito claro De advertência Simples como sempre Eficiente Bruno Gomes Foi falta E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Ganhou ителя E E E E E E E E enjo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma